E aí galera tudo beleza com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zucco GP Play e no vídeo de hoje estamos aí com Pokémon GO bem galera não sei se vocês sabem mas eu tô tendo problemas para gravar Pokémon GO aí então eu resolvi fazer uma coisa aqui no canal bom sempre quando acontecer alguma coisa interessante comigo aí eu venho trazer aqui para vocês para vocês poderem ficar por dentro do que tá acontecendo aí na minha conta no Pokémon GO beleza galera e assim que eu comprar um outro celular vai ter as gameplays normalmente como todo mundo faz aí mas enquanto isso para vocês ficarem ligados tem uma história hoje muito da hora além da estratégia da evolução descrição aí a história que eu vou contar sobre como eu peguei o meu primeiro Dragonite aí em Pokémon GO então fique aí no vídeo até o final e veja o que aconteceu Beleza então vamos nessa Bom galera eu tentei gravar aí para fazer gameplay para vocês não consegui tá mas aí eu abro aí é o card aí do meu personagem vocês vão ver aí que eu tô no 181 de experiência no level 21 tá galera então aí depois eu comecei é a usar o Lucky Egg as 8 53 tá galera Ah tá e uma dica antes de você usar o Lucky Egg tá você é deposite aí todo pokémon que você não vai usar tá galera deixando aí apenas os pokémons aí que você vai fazer a evolução assim ganhando tempo na hora de evoluir todos eles tá galera então eu fiz isso eu antes de usar o Lucky Egg aí eu guardei todo eu guardei não né para transferir todos os pokémons que eu não ia evoluir depois usei o Lucky Egg beleza então eu evolui eu peguei vários Pires para pedir outro Ratatá para Kate, Widow para Kakuna, Caterpie para Metapod nessa meia hora eu acho que deve ter dado aí eu não lembro quanto que deu direitinho mas deu muita experiência tá galera então 22 ou seja eu peguei um level do level 21 ao level 22 só evoluindo pokémons aí em pokémon né é muito boa e dá certo incluindo para para leves muito alta não vai passar de leve né quem tiver mais do que isso mas vai ajudar bastante a sua experiência Beleza eu só queria compartilhar mesmo essa experiência de dessa estratégia de evolução com vocês aconselho muito a vocês até fazer fazerem aí essa estratégia então não desperdi Capture, Impedis, Ratataz, Widows, Caterpie aí que vai te ajudar bastante mas para o futuro para poder fazer evoluções Bem galera e como eu disse tá como eu não estou conseguindo gravar gameplay no celular que eu estou usando atualmente com a moto G2 até eu comprar um outro celular eu vou ver se eu faço isso vou estar mostrando para vocês algumas coisas que acontecem aí comigo como vocês podem estar vendo aí na tela tá galera algumas coisas importantes aí eu vocês podem ver que nessa imagem aí eu capturei alguns pokémons muito bom inclusive esse Dragonite que eu vou contar a história dele daqui a pouco Bom eu vou naquela parte naquela parte lá de evoluções eu evoluí um vapor aí com EV82 um Flare 83 tá galera e também eu consegui capturar um Magma aí de 1236 e 3 Electrabus tá esses 3 Electrabus que vocês estão vendo aí Esse Snorlax meu de 87 de IV vocês podem ver nasceu de um ovo tá galera muito foda um ovo de 10km inclusive eu acho que eu não sei se eu sou sortudo que eu pego mais ovos de 10km do que de 2 cara então eu choco muito ovo de 10km eu não sei porquê E aí no lado esquerdo vocês podem ver que tem um Venomod 58 e tem um Snorlax aí de 1029 que eu capturei na beira da praia quando eu tava indo para a casa da minha mãe tá galera então eu consegui capturar esses Snorlax aí não é muito bom de ver mas é um Snorlax né além de eu ter várias Magikarpas aí com IVs super bons com CPs baixos mas IVs super bons que se der certo esse tipo de vídeo aí por enquanto aqui no canal Enquanto eu não consigo gravar as gameplays eu mostro essas Magikarpas para você em um próximo vídeo beleza Muito bem galera então agora vou estar contando a história de como eu capturei esse camarada aí ó que vocês estão vendo na tela Cara foi muita sorte muito doideira como que eu capturei ele beleza eu vou estar falando para vocês Bem estou eu voltando da casa da minha mãe aí no busão quando eu falo assim eu tô sozinho em casa minha mulher viajou então eu cheguei em casa falei eu tava no busão né desculpa Então eu pensei cara vou comprar um lanche então eu desci do ônibus com com o celular do aplicativo Pokémon GO desligado Então eu desci do ônibus fui lá pedir o lanche fiquei esperando o lanche ficar pronto e pensei cara acho que eu vou abrir o Pokémon GO Mas o meu celular tava com pouca bateria eu tava apenas com 16% de bateria e meu celular quando ele chega a 13% no Pokémon GO ele fecha tá galera Então eu comecei a abrir o Pokémon GO quando o Pokémon GO carregou galera que carregou completamente Aí acreditem cara spawnou esse Dragonite aí na frente da lanchonete cara Então mais que rapidamente cliquei nele olhei minha bateria minha bateria tava em 15% sendo que em 13% meu celular desliga Então dei frutinha pra ele joguei uma outra bola com curva errei depois joguei a outra bola de novo com curva acertei Balançou 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 saiu tá galera então na primeira tentativa não consegui olhei a porcentagem da bateria de novo Tava em 14% tô fazendo merda cara vai essa porra vai desligar então dei frutinha novamente taquei uma outra outra bola Normalmente né galera o pessoal fala aí que Dragonite é bem difícil de capturar né Ninguém nunca captura com poucas outra bolas só com muita Então joguei a terceira outra bola nele balançou balançou e ficou galera na terceira outra bola Aí quando deu a animaçãozinha aí de Kátia adivinha o que aconteceu? Meu celular desligou isso mesmo galera Mas aí quando eu cheguei em casa rapidamente botei o celular no carregador pensando que não tinha ficado E eu olhei e ele tava lá galera Muita sorte mesmo Que eu ainda a sorte de eu ter achado ele e sorte de não ter desligado antes do celular E eu consultei o IV cara ele é break taken da wonder como você quiser chamar Então ele é muito foda galera eu consultei o IV como vocês podem ver aí do lado e está em 84 de IV Não é um dos melhores mas é muito bom incluindo os seus ataques Então é isso galera peço desculpa novamente por não tá conseguindo gravar gameplays aí pra vocês Mas assim que possível quando eu comprar um celular novo vou gravar assim com certeza Mas enquanto isso eu vou estar mostrando pra vocês aí como as coisas que eu vou fazendo os feitos aí da minha conta em Pokémon Go Vocês acharam ainda a história da minha captura aí? Cara foi muito foda, muita sorte, muita cagada mesmo Eu tô felizão até agora Então é isso galera Se você quer ganhar Poké Coins grátis é um vídeo te ensinando a você fazer isso na descrição do vídeo E se você gostou do vídeo Deixa um joinha Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo galera Fui E até o próximo vídeo